Hoje o Fatomaringá.com veio conhecer o jornalista Ariel Palacios, que está aqui na cidade de Maringá para apresentar o seu segundo livro, América Latina, Lado B. Um livro que trata um pouco da história do seu trabalho como correspondente na Argentina, mas que traz também alguns pontos bizarros, né? Sim, porque, no fim das contas, a gente como jornalista é o historiador do dia a dia. E, neste caso, eu falei, vou falar das bizarrices não só dos presentes do momento, ou dos últimos anos, ou dos anos que eu estive cobrindo desde que cheguei a Buenos Aires como correspondente em 1995, mas também sobre toda a história, desde as independências, desses países da América Hispânica. Então, país por país, México, Panamá, Guatemala, Equador, Argentina, Bolívia, países grandes, países menorzinhos, estão todos ali dentro desse catálogo. Alguns países rendem mais, porque tem mais bizarrices, como o caso da Venezuela, ou da Bolívia, ou da própria Argentina, ou México. E outros países são muito sóbrios, são muito discretos, como o caso do Uruguai. O Uruguai, inclusive, tem bizarrices, mas são bizarrices positivas, não é? Como a austeridade do presidente Mujica, do ex-presidente Mujica, e outros países que rendem adoidado. Então, aí tem de tudo, tem desde líder da esquerda, de centro, de direita, aí não fica ninguém fora disso. É um livro sobre, basicamente, a América Hispânica. O Brasil fica de fora. Primeiro, porque é um lugar que eu não cubro. Segundo, porque o Brasil merece um livro à parte. Então, e você falava de bizarras, né? A Argentina passa um momento muito difícil, economicamente, né? Você falou até de um colapso que pode acontecer no país. Mas, do outro lado, o Milley é um cara que rende tantas bizarrices. Nossa, o Milley é um presidente que... Todos os presidentes argentinos dos últimos 50 anos, exceto Alfonsinho, eu acho que todos são bizarros. Mas, o Milley tem uma peculiaridade. O presidente que fala com cachorro morto, e que não somente fala com cachorro morto, ele pede conselhos políticos ao cachorro morto. Um presidente que disse a mais de 20 amigos que, no passado, há 2 mil anos, era gladiador no Coliseu, em Roma, não numa arena em Verona, em Mérida, na Espanha, não. Era em Roma, era tipo o Maracanã, né? Que ele era gladiador ali e que ele, de repente, vê um leão. E esse leão, ele ia se confrontar com esse leão e aí aparece, segundo Milley, ele único. Ele único, para Milley, é Deus. Então, apareceu Deus e disse, não se confrontem. E aí, ele e o leão não se confrontaram. Por quê? Porque o leão era o espírito do futuro cachorro. Então, não era uma reencarnação, uma espécie de pré-encarnação. Bom, é isso. Então, fora todo o estilo de xingamento permanente de Milley, que primeiro xinga, xinga, xinga e depois elogia, como o caso da relação dele com o Papa Francisco, que chamou ele de dejeto fecal o ano passado e depois estava lá pedindo uma audiência com ele em Roma. Disse que não ia negociar nunca com comunistas que ia romper relações diplomáticas com a China e agora, em janeiro, ele vai visitar Beijing e se reunir com Xi Jinping. Então, é, sem dúvida, um dos líderes mais bizarros dos últimos tempos. Por trás das histórias que você conta nesse livro, que traz esses personagens que são pitorescos, que são extravagantes, se esconde um fenômeno, que é um fenômeno muito ligado à nossa história, à história da América Latina e também do Brasil, que é esse amor pelo populismo. Que ideia você já se faz de tudo isso em todos esses anos? Eu acho que é uma questão, uma resposta emocional, porque a gente vê o populismo de direito, de centro e de esquerda. O que é o populista? O populista é aquela pessoa que apela à emoção da população, apela à coisa mais instintiva, mais primitiva das pessoas, ao ódio, ao amor, ao culto ao líder, aquela ideia do salvador da pátria, do cara que vem salvar. E as pessoas votam muitas vezes em sujeitos que prometem milagres e os milagres não acontecem, elas continuam respaldando esses caras que continuam prometendo milagres. Por quê? Porque essas pessoas geralmente dizem, ah, não pude fazer tal coisa porque tal pessoa me impediu ou tal pessoa me sabotou. Sempre tem o bode expiatório. O populista nunca admite os próprios erros, sempre tem algum bode expiatório para culpar. E aí está a história do pensamento mágico. As pessoas que acham que as coisas vão se resolver por uma espécie de milagre. Mas os milagres não acontecem. Por que as pessoas precisam ler esse livro? Tem alguma história, alguma coisa que você falou? Não poderia colocar? No fim, você colocou aqui. Ali, tudo que deu tempo de colocar, coloquei. Os meses passam, as bizarrices continuam, então, infelizmente, alguma coisa ficará para a segunda edição. Mas eu acho que é um livro que pode, eventualmente, ser útil como alerta para ter cuidado nas pessoas que comandam os países da América Latina. E, como digo, de centro, de esquerda, de direita, há de todo tipo de maluco ou de bizarros. Então, tem o cara que não é maluco exatamente, mas se faz de maluco e tem aquele que é verdadeiramente, o cara é um delirante. E a gente vê isso. Vê pessoas que estão delirando e que, às vezes, não tem alguma espécie de pragmatismo, alguma manobra política por trás de certas coisas. É simplesmente aquela coisa passional de certos presidentes. Agora, Ariel, vocês tratam no dia a dia de geopolítica, com o Guga, estão sempre falando de Oriente Médio, você falando sempre da Argentina e também aqui da América do Sul. Mas a gente percebe que, nesse momento, a América do Sul pode até se transformar na bola da vez, nessa, vamos dizer assim, nessa arrancada que nós estamos tendo nesse momento. Porque hoje a gente já viu o pessoal falando será que teremos uma terceira guerra? E, nesse momento, a gente já vê muitos países, Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, China, todo o Oriente Médio mobilizado com a entrada do Líbano. Qual é a posição hoje da América Latina? A gente fica imaginando e olhando, por exemplo, para a questão do Maduro, que está lá e ninguém faz nada, porque a gente sabe que tem esse momento muito grave em todo o resto do mundo. O futuro de Maduro é um mistério. O que a gente pode, se a gente pegar alguns casos de ditaduras ao longo da história, muitas ditaduras duram muito no tempo. É só pensar, a ditadura do Franco começou em 1936, terminou em 1975 a morte dele. A ditadura de Salazar começou em 1925, 26, e terminou, ele morreu, continuou com o Manoel Caetano, que foi o assessor dele, e terminou em 1974 na Revolução dos Cravos. Quer dizer, meio século. Então, as ditaduras, e mesmo ditaduras com as pessoas passando fome, com êxodo, migração, exilados políticos. Então, Maduro pode ser mais um desses ditadores que pode perdurar no tempo de forma indefinida. Tal como a Espanha do Franco, que era de extrema-direita, milhões de pessoas fugiram, partiram em exílio. Essas pessoas eram potenciais opositores, que foram embora. Então, para Franco, convinha esse tipo de coisa, porque você tinha menos opositores dentro do país. Sofreu boicote por parte dos aliados, nos primeiros anos, no pós-guerra, mas ele colocava isso como estou sendo bloqueado, estou sob um embargo econômico, que sempre serve também como bote expiatório para botar a culpa em algo. Então, essas ditaduras, infelizmente, têm essa capacidade de perdurabilidade. Bom, a Coreia do Norte, por exemplo, a Coreia do Norte está lá desde 1945. Quase 80 anos de ditadura. Então, Maduro pode durar muito tempo. Maduro pode durar de forma indefinida, porque ele não está isolado. Ele está isolado dos Estados Unidos, da União Europeia, e de alguns países da América Latina, não todos. Mas ele tem apoio da Rússia e do Vladimir Putin, da China de Xi Jinping, da Índia, da Turquia, do Irã. O Irã, tudo bem, não apita muito nesse aspecto econômico, mas a Turquia, sim, exporta alimentos para a Venezuela. Então, quer dizer, há todo um grupo que não é pequeno, que é grande, com economias grandes, e que respaldam a Venezuela. A Rússia não tem uma economia grande, mas tem o lado militar. E a divulgação do livro continua? Você já tem agenda para a próxima cidade? Tenho uma palestra na UAB, nesta terça-feira, em Londrina, amanhã, e depois participo da Tarrafa Literária em Santos, na sexta-feira. Certo. A Tarrafa Literária é um festival literário dali do litoral de São Paulo. Que legal. Então, a gente encerra aqui esse bate-papo com Ariel Palacios e o seu livro, América Latina, é lá do B. Você tem que conhecer, porque é muito legal. A gente ouviu um pouquinho aqui, nessa palestra. Muito obrigada e muito sucesso. Muito obrigado. Ariel Palacios, Ligiane Scioli, José Carlos Leonel, para o Fato Maringá.com. Tchau.